E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo Hoje eu vou falar daqui de uma receita simples e fácil Para vocês acabarem com a ressaca de vez Se você tomou umas a mais aí Pode ficar tranquilo, aquela dor de cabeça, aquele mal estar Aquele estômago embrulhado Vai acabar com essa dose aqui Eu chamo ela de bomba Entendeu? Ou às vezes até mesmo quando você come alguma coisa e não está sentindo bem Essa receita também vai te dar um alívio assim, tremendo Mas vamos lá Eu vou gastar uma água tônica Mais ou menos uns 150 ml Duas neosaldina Um sorrisal Um hipoclér E o copo aqui para a gente fazer a mistura Ok? Então vamos lá Vamos pegar Vamos pegar a água tônica Vamos pegar o copo Olha a quantidadezinha boa Tá bom Tá bom Tá bom Vamos pegar o sorrisal Vamos pegar o sorrisal Inserir na água tônica Colocar o hipoclér E colocar o hipoclér Muito fácil Simples De fazer Você não vai ter Aquela dor de cabeça E vai melhorar a sua ressaca Ou mal estar Na hora Quem curtiu aí Se inscreva no vídeo Deixe aquele like E bom final de semana a todos Se inscreva no canal